Você vai mesmo se oferecer para caçar Elias? A rainha autorizou, tem que ser cumprido. Olhem, apressem-se, se quiserem algum reconhecimento, porque esse israelita aqui está com muita gana de mostrar serviço. É, parece que Samuel tem tanto ódio do profeta quanto vocês, que é difícil de explicar. Se me mandarem caçar Elias, eu vou. Eu vou, eu vou com muito prazer. Não estaríamos nessa seca se não fosse por ele. Samuel, sabe que Elias somente profetiza a palavra de Deus. Deixem Samuel em paz. Ele só cumpre ordens superiores. E vocês deviam fazer o mesmo. Ou serão obrigados outra vez. E espero que da próxima vez não fiquem amuados como moças choradeiras. Respeitem a nossa fé. O que está acontecendo aqui? Esses israelitas, general, estão confrontando o Samuel por querer caçar Elias. Nós estávamos conversando com ele. Vocês que se meteram e começou a confusão. Soldado, sou capitão. Você me deve respeito. Eu só faço o meu trabalho. Eu não mereço ser julgado assim. E faz com muito gosto, não é, Samuel? Você mesmo acabou de dizer. A rainha liberou a nova caçada a Elias. Mas já designei outros capitães e soldados para essa função. Preciso de híbridos demais aqui na cidade. Espero não ver mais esse tipo de briga entre soldados. Me desculpa por trazer essa notícia ruim, senhora Acha. Eu não queria lhe causar mais preocupação. Não, Samira. Você fez o certo. Obrigada por me avisar. Como se não bastasse tudo o que aconteceu. A Cabe nunca me obrigará a cultuar outros deuses. Nunca! Não se exalte, por favor. É, já ele tem razão. Tente se acalmar. Eu sei o quanto todos estão tristes e eu lamento muito pela situação ter chegado ao ponto que chegou. A Cabe passou de todos os limites, Getúlia. O que a senhora está sentindo? Eu acho que... Isso é... Sangue. A senhora está sangrando. Vou preparar um pão pra você e você vai ficar bom logo, filho. O profeta... O profeta... Baruque. Baruque. Meu filho. Meu filho. Acorda. Acorda. Acorda, Baruque. Acorda. Acorda, meu filho. Fala comigo. Fala comigo. Olha pra mim. Fala comigo, meu filho. Fala. Fala comigo. Meu filho. Amigo, amor. Não! Ai. Ai, meu filho. Ai, meu filho. Meu filho. Ai, meu filho. Ai, meu filho. Ai, meu filho. Partirei agora mesmo com Haddad para Sarepta. Dessa vez não falhe e traga Elias vivo. Já decretei que o povo deve adorar a Baal e a Serah. Autorizei a destruição dos altares, porque ainda quer o profeta. Porque ele me desafiou. Vá! Com licença, Riacabe. Algo muito grave aconteceu com a senhora Aisha. Vou perder o meu filho? Não fale, meu amor. Estou muito fraca ainda. Então... Um sangramento na gravidez é sempre perigoso, mas conseguimos controlá-lo. É extremamente necessário... Meu filho, vai morrer ou não? O estado da senhora Aisha inspira cuidados. Ela não pode se aborrecer e precisa de repouso absoluto. Ou corre o risco de perder o bebê, sim. Não rápida! Amém. O que tenho eu contigo, homem de Deus, veio trazer memória à minha iniquidade e matar o meu filho! Meu filho, meu filho... Meu Deus, seu filho... Meu Deus, meu filho... Meu filho, meu filho... Meu filho... Meu filho... Oh, oh, oh. Senhor, meu Deus, por que aflige também esta viúva com quem me espera, matando o filho dela? Ó Senhor, meu Deus, eu te peço, restitua a vida deste menino. Ó Senhor, meu Deus, rogo-te que a alma deixe minha vida. Menino, torne a entrar nele. Ó Senhor, meu Deus, restitua a vida deste menino. Mãe? 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 Veja, seu filho vive. Paruquia, paruquia. Meu filho, não me deixará para você. Meu Deus, meu filho. Agora eu sei que você é um homem de Deus e que a palavra do Senhor em sua boca é verdade. É verdade. É verdade. Meu filho. Este é para Eliseu. Tem um pouquinho de tudo que ele mais gosta. Você acha que ele não vai dividir com os nossos amigos de Samaria? Até parece que você não conhece nosso filho. Não fique triste, Hannah. Os servos estão na notícia de Tadeu também. Filha, nada de tristeza. Vamos nos alegrar. Olha, o seu filho precisa da alegria da mãe para poder nascer em paz. Ele vai voltar, Hannah. Logo. Safate. Tudo pronto. Podem ir. Tomem cuidado na estrada. Há muitos ladrões nas cercanias de Samaria. Ainda mais com a quantidade de comida que estão levando. E, por favor, tentem falar com o nosso filho. Pelo menos trazer alguma notícia dele. Vamos. A jornada é longa. Boa viagem. E então, Batinuano? Algum progresso com Jarbas? O servo está praticamente pronto para me servir. Agora que a rainha já conquistou quase todo o povo de Samaria, pode deixar de lado a sua missão. Jarbas não tem mais utilidade. Poderá ser útil no meu leito. Os homens israelitas não têm o mesmo olhar para as mulheres, como os homens finícios. Contente-se com o seu servo, então. Quem eu conquistei tem muito, mas muito mais poder do que Jarbas. Quem? Algum soldado. Capitão Weeby. Fale logo. General Hannibal. Morrerá de curiosidade. Mas da minha boca nunca saberá. Chegou a nossa vez. Não vejo a hora de começarmos os rituais com essas israelitas. Vamos ter que ensiná-las algumas coisinhas. Isso é comigo, Anaíde. Você vai continuar nos seus serviços. Como sempre. Vamos deixar uma coisa bem clara. Não cheguei até aqui para ser substituída por uma víbora insignificante assim como você. É melhor tomar cuidado. Por menor que possa parecer a víbora, nunca se sabe quando ela lhe dará um bote. E é melhor você calar a sua boca ou eu mando cortar a sua língua. Não briguinho. Devemos comemorar o progresso que tivemos em Samaria. Adma tem razão. Embora essa rivalidade me deixe muito excitado.